é só o evento da rube olha aqui imagina eu sigo seu caminho ai meu deus ai fui pelo caminho mais óbvio quero voltar ó hoje siga seu sonho sempre vale a pena você vai encontrar calma mais alguma a achei olha que lindo eu sei que é jeito de olhar olha isso o brasil meu deus que mulher é essa para tudo ela nem me falou é com a amiga que a gente conta e nem fala oi oi tudo bom e aí e aí e aí que tá fazendo de bom da vida ai você colocou ai mentira agora tem os dentões essa rainha não só rainha aqui eu vou te mostrar mais uma aqui olha aqui ó olha aqui ó olha o outro ali ó não pode ai todas e aqui ó mais uma mais uma ó olha o cabelo olha o cabelo olha o cabelo ela falou que gostou do meu cabelo vai crescer rapidinho vai crescer rapidinho e aí olha o cabelo e aí e aí e aí e aí A Mari já perdeu o celular, já procuramos o celular, agora ele tá procurando o auto Olha, vou te contar que minha duplinha foi rápida hoje, hein? Já tô contra a roupa, já fiz make, já fiz cabelo, já tô chegando em outro evento Que eu vou contar daqui a pouquinho do que é pra vocês Eu vou contar daqui a pouquinho do que é pra vocês Estamos aqui no eventinho, esperando as influenciadoras entrarem Olha quem que a gente encontra ali Juliana, cadê a Juliana? Pavanelli 20, que fez 21 Ela recebe muito bem se ela estiver bem tratada Primeiro passo pra mim, meu segredo é exatamente esse Meu cabelo bem hidratado e a minha pele bem cuidada Passo contrário, passo à frente é o que eu colocar E a nega tá arrasando Ela tem que estar em dia, assim, você não pode descuidar disso, assim Às vezes eu realmente tô com a pele mais oleosa por uma questão de alimentação De falta de cuidado ou de dormir mal, tô cansada Isso acontece naturalmente com a gente Porque eu acho que a pele, ela... Sei que todo mundo já viu, mas eu preciso mostrar essa mulher de cabelo não Porque ela é linda de todo sujeito É um sonho É maquiagem, vamos marcar o rosto dela, gente Porque tem gente, eu já fiz o rosto dela Eu já fiz o make inspirado na Mari Maria lá no canal Hoje eu tenho que gravar isso, eu vou mostrar o rosto A bordinha, eu vou mostrar muito linda Se vocês acham ela linda por fora, se você não tem ideia Porque eu sempre falo isso, mas é muito sério Tá, pronto, você é maravilhosa Gente, chegamos aqui no evento de Ruby Rose Tem um labirinto aqui, socorro Gente, olha quem está aqui Lindona Muito feliz de estar aqui com ela Nesses dias que eles estavam com saudades, eu sabia que eles não tinham que comprar Eu achei que ele fazia muito real, gente Olha, a família é tola Não tem nem vergonha de fazer, histórico e esse vestido feio Ai, eu amo, gente Ai, gente, hoje eu sou muito bonita Que dia que você adora Até a próxima E a primeira vez que eu cortei o cabelo Ele ainda era um cabelo incrível Eu tinha 15 anos E tinha que passar a máquina 4 para fazer uma novela Naquela época foi muito doloroso Porque era uma época que todas as minhas amigas gostavam daquele mesmo garoto Quando todo mundo competia E ele falava Caraca, uma mulher viva como você Uma mulher que tem o tom para a arte como você tem Você tem que ter menino, você tem que falar para mulheres Você tem que puxar Gente, tá o vídeo da Nina Olha que carinha de medo Medo Olha isso